Para apresentar este filme, nós estávamos a falar há bocadinho, que era muito curioso que o realizador tenha dito numa entrevista que uma das inspirações do filme foi uma pintura do Beru Galvão, na passagem do século XVI para o século XVII, quando a peste negra assolava a Europa, e o Luís escreveu um texto sobre este filme, que dizia que era um filme que lembrava de uma peça do Jean-Paul Sartre, que foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial. Este filme é um retrato destes tempos, esta era da paranoia e do cerco, como falavas? Desde já obrigado pelo convite e desde já agradecer também o convite associado a uma sessão de um filme que passou a desperceber no circuito comercial e que acho que é, acima de tudo, uma escolha de bom gosto cinéfilo. É uma obra de um realizador muito jovem, que se está a iniciar. E era um bocadinho também nesse sentido, e pegando sem dúvida na questão da ameaça da peste e da ideia do filme de cerco, do isolamento desta família de personagens, gostava só de pegar precisamente pelo trabalho recente deste realizador e as suas referências, nomeadamente cinéfilas, e seguir um bocadinho aquilo que o Jacques Rivet recomendava num texto sobre um filme de Ingmar Bergman. Ele dizia que provavelmente a melhor crítica possível a um filme será outro filme. E eu arriscaria a dizer que uma crítica boa a este filme seria, aventurar-me a dizer, o primeiro filme, a primeira longa-metragem, melhor dizendo, de Trey Edward Schultz, este jovem realizador, chamado Krisha. E este filme é um intenso drama doméstico, filmado com um orçamento muito limitado, aliás, ele foi até obtido por crowdfunding, e que envolveu vários elementos da sua família, começando pelo protagonista interpretada pela sua tia, Krisha Fairchild. A proposta é muito diferente deste filme, mas é diferente só nas aparências, e é isso que torna já o trabalho curto. Este resultado só tem três longas-metragens, falarei, aliás, a última é também um filme de cerco, um filme de isolamento, sobre uma família em desintegração, pelo que eu li, o filme ainda não estreou. Mas é bem, o que tem em comum é precisamente isso, não é? A ideia de qualquer coisa que ameaça, uma força que ameaça a estabilidade, a coesão familiar. Essa implosão familiar, doméstica, acontece, claro, de modo completamente diferente. Como disse, Krisha é um drama familiar, doméstico, com o seu quê de caçavetesiano, diria assim. Ao passo que It Comes at Night é um filme em que ameaça se no filme o Krisha vem de dentro. Portanto, existe esta personagem da tia que regressa à casa, e é dentro desta casa, desta casa familiar, que a tia é confrontada com os fantasmas do passado e questões mal resolvidas em família e os seus próprios vícios que corroíram essas relações bem por dentro desse núcleo familiar. E, portanto, essa implosão acontece sobretudo no coração desta família. O It Comes at Night existe uma força externa, não é uma tia que vem do passado trazendo os seus fantasmas, mas é qualquer coisa de abstrato e, desde esse ponto de vista, existe uma dimensão existencialista sartreana, quiçá, mas, fundamentalmente, existe esta ideia do cerco. E é preciso perceber que o cerco, a ideia do filme de cerco, tem uma longuíssima tradição no cinema americano. Este género remete-nos, desde logo, para o western clássico, por exemplo, do Rio Bravo de Howard Hawks, é talvez o paradigma do filme de cerco. Mas há outros westerns, lembra, por exemplo, do Harry Hathaway e o Bode Boutinker, portanto, filmes que se passam num espaço. O drama, portanto, é... O tema deste close-up é o tempo, mas este é um filme também sobre o espaço, não é? Porque há o tempo e há o espaço. O vetor tempo-espaço. E este é um filme sobretudo sobre o espaço. E é sobre uma concentração... O filme é um drama extraordinariamente concentrado, do ponto de vista espacial, com poucas personagens. Tem qualquer coisa da tradição do Kammerspiel, que vem do cinema alemão. Mas isto para dizer que, no âmbito do cinema americano, se nós podemos facilmente lembrar o western, também podemos lembrar todas as interpretações do western clássico mais contemporâneas e que nos remetem para o cinema de terror. O caso do Assalto à 13ª Esquadra, de John Carpenter, e O Night of the Living Dead, de George Romero. O que é interessante é que o filme do Carpenter é uma reflexão sobre a violência associada também à própria condição das minorias na sociedade americana. E há um olhar, de facto, sobre o estado da sociedade americana, um bocadinho à maneira de um Fritz Lang, ao passo que o filme do Romero, esse cerco, é fundamentalmente um cerco mediático, também com preocupações no que diz respeito às questões de raça e de representação, etc. E eu diria que este filme, este filme do Trey, tem no centro família, essas relações familiares que vão sendo, vamos para si, minadas por esta epidemia, esta estranha epidemia. Eu diria, nesse sentido, tem o seu quê, tem qualquer coisa de Bergmaniano. Também um cineasta que investia numa linguagem teatral extremamente concentracionária e densa e, muitas vezes, assente numa reflexão sobre as relações humanas e, eu diria, até mais latamente a condição humana. E é, no fundo, ela que é exposta aqui. Isso é um movimento muito típico no cinema de terror, e volto a pensar no Carpenter, esta ideia de que existe um mal exterior, um mal mais ou menos abstrato, mais ou menos inatingível e intangível, mas, com o passar do filme, vamos percebendo que, se calhar, o mal está em nós. Esse, normalmente, é o grande laço tenebroso sobre a nossa própria condição. Esta ideia de que, se calhar, não é preciso haver epidemia para nos autodestruímos. E, concluindo, ao abstratizar esta força que cerca as personagens, o realizador está, naturalmente, a reenviar as questões profundas e filosóficas para o núcleo relacional desta família ou famílias. E, portanto, eu diria que o mal cerca, mas ele, porventura, nasce e provém bem de dentro. Talvez seja esta a mensagem que o filme nos vai sussurrando a partir do escuro, do lado a lado, aquela porta que separa um dentro de um fora. É uma porta, desde o ponto de vista, quase um dispositivo muito teatral. Há ali uma separação muito nítida de fronteira entre uma porta que faz essa separação entre o que está fora e o que está dentro. Mas, na realidade, essa separação não existe. Essa é a grande conclusão, não é nenhum spoiler alert. É uma conclusão que eu tiro, uma interpretação que eu tiro, que eu retiro desta experiência de sussurros e de sussurros na escuridão. E de pesadelos à flor da pele. Vocês vão ver como é que isso é literalizado. Mas essa separação é ilusória, porque aqui tudo está ou é remetido para dentro. O dentro que é esse espaço indomável da intimidade. E, portanto, eu acho que temos tudo isto neste pequeno grande filme, deste jovem realizador, auspicioso. E, portanto, acho que vai ser uma experiência interessante. E, portanto, resta-nos responder ao chamamento da noite. E, portanto, aventurar-nos neste mundo.